Silêncio Os anjos mal conseguem crer Que o próprio Deus Fez-se homem pra morrer E se humilhou Como um de nós Sua glória recusou Se esvaziou Calado ali Como um servo inocente Ele se entregou Sua morte é minha vida Por seu sangue Tenho libertação Jamais saberei O preço dos pecados Que pagou És o único Deus Meu Salvador Na cruz que estava ali O cordeiro sem pecado Me substituiu Me substituiu E sobre si A culpa e o mal Do mundo Do mundo que o recusou Ele perdoou Seu amor foi maior E sem limites Me comprou Com sua vitória Ele me salvou Sua morte Sua morte é minha vida Por seu sangue Eu tenho Tenho libertação Segura Segura pra seguir Segura pra seguir Todo mal já venceu Não mais Não mais Vida eterna Vida eterna Eu encontro Nessa cruz Sua morte Sua morte O preço dos pecados Pecados Que pagou És o único Deus Meu Salvador Sua morte 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 Sua morte